O que eu quero trazer para vocês hoje é uma experiência que muitos falam que eu sou um empreendedor em série. Eu costumo dizer, eu sou um realizador em série e procuro, obviamente, transmitir para os meus colaboradores, para todos aqueles que eu contacto, que eu me reúno todos os dias. E a minha verdadeira atividade, e que eu adquiri muito cedo, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, foi quando eu comecei a sonhar. Desde pequeno, eu acordava com 10, 11 anos de idade, eu me lembro muito bem, e começava a sonhar. Sonhar grande, sonhar com coisas, com realizações. E por quê? Porque mais adiante isso, com certeza, faria a diferença. Esse sonho de realizar, de conquistar, de mudar a vida da minha família, já vinha desde pequeno. E eu materializo isso numa foto que eu trago para vocês, e que eu faço questão, sempre quando eu dou uma entrevista para um veículo, para uma revista, para televisão, seja o que for, eu faço questão absoluta de dizer da minha origem. Eu vim de família muito humilde. Está aqui uma foto real, da minha infância. Eu sou exatamente esse garotinho de short azul que está aí. Meu pai era pedreiro. Nos momentos vagos, ele tirava fotos, então ele se dizia também, um grande fotógrafo, na periferia de Lins, no interior de São Paulo. Numa vila chamada Vila Cinquentenário. Foi ali que eu vivi a minha infância, convivendo exatamente na periferia, com todas as dificuldades que vocês não imaginam. Lembro claramente da minha mãe, que me pegava com seis, sete anos de idade, a escola ficava umas quatro quadras, era uma escola municipal, e ela me levava de mãos dadas para a escola. E aí começou o exemplo claro da família dando apoio para a educação, me incentivando. E eu tenho absoluta certeza que o grande anseio da minha mãe, da minha família, era realmente que os filhos, ou que o filho pudesse no futuro ser um proporcionador de uma mudança de vida, de uma mudança realmente para melhor, porque era realmente uma vida muito difícil. Mas, o meu pai pedreiro, trabalhador, me trouxe uma experiência. Ambos eram evangélicos, e a minha infância toda, indo para a escola dominical os domingos, e vendo os pastores, e vendo a comunidade pregar, que havia sim uma esperança, que havia uma vida futura melhor, e aquilo realmente me encheu e me envolveu com uma determinação e com uma força muito grande de sonhar, e que era possível alcançar algo incomensurável. A fé, a esperança, realmente passou a fazer parte da minha trajetória. Minha mãe, para reforçar a renda da família, fazia salgadinhos, que era o verdadeiro alimento, que as construções, que Lins passava por um desenvolvimento muito grande, e com 12 anos de idade, com uma monareta monarca, eu não sei se alguém se lembra da monarca e monareta, aquela pequenininha, eu colocava um cesto grande na garupa dessa bicicleta, e era o meu meio de transporte. E ali, claro que eu fui descobrir isso hoje, depois de muitos anos, mas naquele momento estava ali já um grande vendedor nato, um empreendedor nato, que estava realmente já fazendo a diferença e tentando melhorar o orçamento da família com uma bicicleta, e foi um sucesso. O sonho já estava aguçado, e eu tive a realização da minha primeira conquista, que foi uma bicicleta com 13 anos de idade, fruto do meu trabalho, vendendo salgadinhos, sem abandonar a escola, chegava meio-dia, uma hora da escola, minha mãe já estava com tudo pronto, eu saía para a minha jornada na parte da tarde, e posso garantir a vocês que ainda sobrava um tempinho, das 5, 6 da tarde até as 7, 8 horas, para ir no campinho ao lado, que sempre tem na periferia, aquele campinho de terra, onde no final dos dias a garotada se reúne para fazer o seu bate-bola e etc. Então, conseguia ainda harmoniosamente unir tudo isso e tentar ter uma vida realmente regrada, normal, que pudesse me levar adiante. O grande sonho da minha mãe. Mesmo com todas essas dificuldades, vejam vocês que o sonho que quase todos hoje é possível realizar, de ter o seu carro próprio e etc., mesmo que com um carnê de 60 a 100 meses parcelado, mas naquela época vendendo salgadinhos, e sem esses financiamentos eu consegui, juntamente com a minha mãe, comprar o primeiro Fusquinha para a família. Isso foi algo incrível, quer dizer, morava numa casa de dois cômodos, que quando vinha uma tempestade, caía o telhado, chovia dentro e etc., mas o Fusquinha, que era o grande sonho de consumo para ir para a igreja aos domingos, para ir para, normalmente, só aos domingos, porque não tinha dinheiro para colocar combustível para ir todos os dias. Então, vejam vocês que a história não mudou muito. Talvez o tamanho do sonho das pessoas começam no Brasil a aflorar um pouco mais e as realizações se tornaram um pouco mais possíveis. Mas imagine o desafio, o sacrifício, a dificuldade para conseguir realizar esses pequenos sonhos lá atrás. Mas imagine vocês para um garoto de 12, 13, 14 anos que começa a sonhar e que vê que é possível sonhar e começa a ter pequenas realizações e o sonho vai ficando cada vez maior, e o sonho vai ficando realmente muito grande, como foi dito aqui hoje. E aí, com 14 anos de idade, surge, no meu último ano do ginásio, surge o colégio já, 14 anos do ginásio, né? Colégio. Último ano do colégio, ali, segundo para o terceiro ano do colegial, aparece um curso de computação para fazer os sábados. E eu vou lá e me inscrevo, falo, achei interessante isso. Pura intuição. Muito provavelmente em casa, pode ter tido até algum apoio, meu pai queria me levar para ser pedreiro. E minha mãe, de novo, com aquela forte intuição, não, não, jamais, meu filho não vai ser pedreiro. Não sei se ela conseguia ter uma visão de futuro diferente, talvez pela minha energia, pela minha vontade de alcançar algo. E aí, eu entro numa copiadora. Com 14 para 15 anos de idade, eu assino, minha carteira é assinada com meio salário mínimo para ser um copiador de Xerox. E nesse momento, em um ano apenas, e continuando o meu curso de computação, e aí fazendo um curso técnico de processamento de dados, onde eu começo com 15 anos a estudar no Instituto Americano de Lins, sem condições de a família, obviamente, conseguir bancar os meus estudos. O trabalho foi a grande necessidade. E eu trabalhava, então, o dia todo e à noite ia fazer meu curso de computação. Foram três anos, e no terceiro ano, com 17 anos, e nesse intervalo, eu já havia me tornado líder dessa copiadora, dessa empresa de fotocópias em Lins, que existe até hoje, e que chamava-se, chama-se até hoje, Garagem Cópias. Nesse um ano e meio, dois anos, eu me tornei chefe, me tornei líder de 22 colaboradores, sem ter concluído ainda o meu curso de processamento de dados, sem ter nenhuma formação, mas por vontade. Era o primeiro a chegar, era o primeiro a resolver as tarefas, sempre tentando fazer o melhor, me entregando ao máximo, dando o máximo de mim. E um cliente chega nessa copiadora, o cliente mais chato, aquele cliente que todos fogem, que não querem atender, ou que normalmente aquelas pessoas que não estão comprometidas com o futuro, com o melhor de si, e fugiam todos. E eu sempre atendi esse cliente, um consultor chamado Valmir da Rocha Melges, que até hoje dá consultorias na cidade de Lins e região. E num belo sábado, esse cliente, muito exigente, muito chato, chega no nosso balcão, e ele, então, para ser atendido, e vem três colaboradores para atender. Ele disse, mas vocês nunca vieram me atender. Por coincidência, o meu patrão estava do lado nesse dia, o dono da copiadora. E nesse dia ele disse, vocês nunca me atenderam, eu quero que o Semenzato venha me atender. E nesse momento, eu percebi realmente, comecei a ver o quanto era importante a minha qualidade de atendimento, a minha entrega total para satisfazer os anseios, as necessidades do cliente. Ou seja, viver intensamente o presente, fazer o melhor que eu possa naquele momento. E nesse momento, eu pude ver o quanto isso fez a diferença. Simplesmente, essa forma de atender bem, essa forma de mudar, de modificar realmente a experiência do consumidor, que hoje eu falo com bastante firmeza, e falo em meus discursos inflamados, todos os dias, na verdade, já estava impregnado, eu já estava praticando o encantamento do cliente naquele momento. E isso me propiciou que esse consultor me colocasse numa empresa que ia ser macoconstrutor, uma construtora gigante, que fez obras pelo Brasil todo, e que tinha uma loja de material de construção também, também na cidade de Lins, e que possuía vários outros setores de atuação. e com o curso de computação que eu havia feito, e com o meu crescimento, a minha competência, eu fui a Cobra Computadores com 17 anos de idade, para 18, terminando o meu último ano de processamento de dados, eu fui para a Cobra Computadores fazer todos os cursos avançados de digitação, operação de computadores, programação de computadores. Em um ano e meio, eu estava programando a linguagem COBOL e desenvolvendo todas as aplicações que aquela empresa precisava, de contabilidade, folha de pagamento, departamento pessoal, ao que vocês possam imaginar. Essa foi o início do meu envolvimento, da minha introdução na arte de capacitar e treinar as pessoas. Porque ao me envolver com todos os departamentos das empresas, eu fiz uma verdadeira faculdade da vida. Eu entrei nos departamentos, eu aprendi como é que funcionava entrada de mercadorias, saídas, escrita fiscal, fluxo de caixa, e acabei com 17, 18 anos entendendo de tudo isso. E isso claramente, isso muito claro para mim, foi fortalecendo cada vez mais a minha capacidade, a minha vontade e aguçando a minha forma de entender que eu podia realmente ir muito mais longe. Cheguei nessa empresa como programador, analista de sistemas e cheguei a gerente CPD. Ter chegado à gerência de TI e ter percebido que, para quem começou lá na periferia, eu estava indo longe demais, eu já estava conquistando realmente algo incomensurável, nos finais de semana, quando eu ainda, e já namorava a minha atual esposa, a Samara, os pais dela tinham uma padaria na época, que chamava-se Padaria Santa Rita na cidade de Lins, e também não me perguntem por que tinha um computador na padaria. Com certeza, aquele curso de final de semana aguçou-me a convencer os meus sogros, meus cunhados, enfim, a comprar um computador porque os controles da padaria precisavam ser inovados, não dava mais para controlar, eu me lembro que faziam 5 mil pães por hora, tinha uma máquina já naquela época, tinha uma máquina que fazia 5 mil pães por hora e era impossível controlar 50, 100 mil pães por dia e eu via que aquilo estava escapando pelos dedos. Então, acordava na madrugada, 4 e meia da manhã, 5 horas, ia para a padaria para montar os controles e usando esse pequeno computador. E aos sábados e domingos eu dava aula de reforço para os alunos do curso técnico e também para a cidade, que começava a ver realmente uma oportunidade de crescer, de investir, de controlar os seus estoques, foi no momento que os PCs começaram a realmente a penetrar nas empresas, a tomar conta do mercado. Toda essa inspiração e essa vontade então de educar, de capacitar durante 5 anos no curso técnico, aquele curso de final de semana, as aulas particulares me inspiraram a criar a maior empresa de cursos profissionalizantes do Brasil. Onde nós chegamos em 2010 com mais de 700 escolas profissionalizantes em todo o Brasil, mais de 500 mil alunos ativos com mais de 4 milhões de alunos formados no mercado brasileiro. Claro que vocês vão dizer, mas que salto, hein? De gerente de CPD, de gerente de uma grande empresa, como que se chega e como que se realiza algo desse tamanho? É importante eu contar um pouco rapidamente para vocês o que foi essa trajetória para que vocês saibam que ninguém vai conquistar um prêmio grande, ninguém vai receber um cheque grande e ninguém vai ter uma história linda para contar amanhã se não tiver um preço para pagar e se não tiver uma transpiração, se não tiver resiliência para superar, se não tiver a coragem, a capacidade para vencer. Sabe com quantos computadores a microlinx começou? Com 4 PC XT 4.77 megahertz. Com flop disk de 5 e 1 quarto, 360 cabites devia armazenar, simples, fácil, quem lembra disso? Ninguém, quase ninguém, algumas pessoas. Vejam, esses 4 computadores custaram à época um endividamento, um leasing no banco que vocês não fazem ideia, porque para tomar essa atitude de deixar o meu salário que era um dos melhores salários que Lins tinha na época e me tornar um empreendedor foi uma dificuldade terrível. Eu tinha acabado de me casar, tinha um ano de casados, foi em 91, eu tinha acabado de me casar e olhei para minha esposa e falei, vou empreender, vou abandonar o emprego e vou montar a microlinx, vou montar a nossa primeira escola. E ela disse, você tem certeza de que você vai fazer isso? Nós temos salário garantido, já temos a nossa casa própria para morar, o pai dela nos deu o terreno e nós construímos a casa com trabalho, nós estamos estabilizados, temos um bom carro na garagem, um bom salário, um cheque especial do Banês para a época de dois mil reais. Eu falei, não é isso que eu quero, isso para mim, esse conforto não me interessa. E foi quando, e para culminar, recém-casados, um ano depois, vem o Bruno, que hoje está estudando nos Estados Unidos, e o Bruno pequeninho, e o pequeno, imaginem vocês, a insegurança para a família, para a esposa, com o filho, com essa empresa começando, desafios, já começando endividado, com leasing, etc. E a habilidade de fazer acontecer. Com dois, três anos, a empresa tinha 17 filiais próprias, foram praticamente uma escola nova a cada três meses, sem nenhum dinheiro no bolso. A rescisão que eu fiz lá da empresa deu cinco mil reais. Cinco mil reais, era impossível de fazer isso realmente dar certo. 1994, com 17 escolas funcionando, mais de mil alunos cada escola, dinheiro entrando, muito aluno, faturamento garantido, vem o plano real. E o plano real simplesmente fala o seguinte, congela e deflaciona todas as parcelas dos carnês que existam no mercado. E os contratos de leasing em dólar que subam e que subam e que quebrem todas as empresas que tiverem contratos de leasing, as transportadoras que tiverem leasing de caminhão pelo mercado com 60 meses para pagar, que quebrem todos. Mas nós vamos ter que criar a bendita deflação. É aquele momento, 94, para o ano real, muita gente deve se lembrar, isso foi uma quebradeira. Tal qual outros planos que houveram para trás e que eu pude ver alguns deles. Esse foi muito forte, porque esse me colocou simplesmente em seis meses eu estava quebrado. falido. Perdi nome, perdi dinheiro, perdi tudo que vocês possam imaginar. E aí o que fazer? Como fazer? Como sair desse embaraço? Nasce o franchise em Microlins como salvador da pátria. Aí vocês vão me dizer, 1994, São Paulo para mim ainda era, talvez hoje, Estados Unidos, Japão. Eu morava em Lins, estava no entorno de Lins. Não imaginava o que fosse São Paulo ainda, para vocês terem uma ideia. Era ainda um pacato cidadão que Lins estava totalmente dentro de mim e eu dentro de Lins. Não havia como pensar fora da casinha. Lembra daquele consultor que me propiciou meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade para que a minha vida começasse a mudar naquela época? Ele me sugere, vamos fazer um contrato de franquia. Eu falei, o que é isso? Não, isso é uma coisa assim, você aluga a sua marca, você empresta o seu know-how, isso você tem e ninguém vai poder tirar isso de você. As execuções bancárias, a busca e apreensão dos computadores podem acontecer, suas contas vão ser encerradas, você vai ser um falido, mas uma coisa não vão poder tirar de você. O conhecimento, essa capacidade que você adquiriu de ensinar as pessoas, de treinar, de capacitar. e foi aí que nasce o franchising por necessidade e não por planejamento. Porque de novo, se naquele momento eu contratasse os consultores para fazer uma análise de viabilidade econômica e financeira, um plano de negócios consistente, a fazer as análises de ameaças, de pontos fortes, pontos fracos, com certeza, sem dinheiro, falidos, com o nome sujo, não ia dar em lugar nenhum isso. O final, a resposta que eu receberia com certeza seria, abandona essa ideia, esquece isso, volta a trabalhar, você é um bom programador e eu talvez estivesse até hoje dentro de uma sala de programação não desmerecendo porque também eu poderia ter ido para o Vale do Silício com a minha empresa de computação, por que não? Mas o destino quis que eu fosse para outro lado, quis que eu fosse realmente para o lado da capacitação. Foram cinco anos andando na corda bamba, com muita dificuldade, com muito sofrimento, cinco anos, e aí eu tenho que dizer a vocês o ponto mais difícil desse período. Enquanto te levam carro, busca a apreensão da sua BMW, busca a apreensão do carro da sua esposa, agora a hora que entram dentro da sua casa e vão buscar o baú de brinquedo do seu filho por uma ação trabalhista e que você não tem o que fazer porque é uma ordem e aí seu filho fica dois dias, três dias, uma semana, um mês perguntando cadê meu baú de brinquedo, pai? Cadê meu baú de brinquedo? isso realmente foi como pinçassem lá dentro do meu coração com um alicate e tirassem um pedacinho e claro que eu não pude dizer isso pra ele, claro que eu tive que segurar isso por muitos anos e somente ele com 18 anos num jantar eu pude contar essa história pra ele. mas eu venci esses cinco anos foram duros foram muito difíceis foram momentos de dar vontade de abandonar tudo de ir embora de falar eu vou recomeçar eu vou ser empregado olha eu trabalho faço qualquer coisa mas vou abandonar isso o peso é muito forte a discriminação que existe a forma que você é olhada na cidade quando a gente saia pra andar pra jantar a forma que as pessoas olhavam pra gente ele faliu ele quebrou ele era maluco ele quis construir um mundo montou 17 escolas é aquele que estava tentando do outro lado da rodovia que o Osiris Silva disse era o maluco que estava tentando fazer alguma coisa diferente tentando sair da periferia quer dizer não pode é pedra que vem de todos os lados e aí o franchise me propiciou o recomeço uma nova fase e em 2004 eu vivendo a família eu já tinha construído a casa dos sonhos sabe aquele dia de princesa que eu fazia 2001, 2002, 2003 no programa do Netinho no programa do Gugu ia lá doava computador doava curso a microlinhos colocava o seu helicóptero pra voar com as princesas em São Paulo então era um domingo incrível que eu ia ao vivo fazer essas doações e isso eu realizei pra minha família eu construí a casa dos sonhos pra minha mãe pra minha irmã todos estavam eu estava começando a imaginar que o dinheiro podia tudo sabe aquele recomeço que você começa a andar perto de todos olhando por cima eu sou o cara eu venci eu passei por cima aquele falido deu a volta por cima e aí a vida vem e diz assim babaca não é nada disso que você está pensando meu pai está indo de Lins pra São José do Rio Preto numa terça-feira pra buscar um carro Fit que era o lançamento da Honda que eu havia dado pra eles e dez e meia da manhã uma carreta sai da mão dela invade a pista contrária meu pai era um pastor evangélico que não passava de oitenta por hora mas nem que o matasse e essa carreta então passa por cima dos dois eles não sabem até hoje o que aconteceu obviamente eu espero que eles estejam num lugar muito bacana como eles sempre pregaram pra mim que existe uma vida futura maravilhosa um paraíso celestial e que eles estejam com os anjos porque eles viram um pedaço da minha trajetória mas não viram o final ou a continuidade dessa história linda que estava apenas começando tenho muitas saudades mas Deus sabe e nós temos que estar preparados o mercado muda a Microlim se reinventou e novos cursos novas oportunidades para os para os nossos milhares de jovens pelo Brasil são lançados os cursos profissionalizantes que virou a escola do pobre a faculdade do pobre que propiciou que com 100 reais com 99 reais os jovens pudessem aprender uma profissão e aí vai de assistente de administrativo a operador de call center e foram dezenas de cursos lançados muito muito sucesso e concomitantemente eu lanço o Instituto Embeleze no mercado que hoje são mais de 300 escolas com mais de 200 mil alunos estudando curso de cabeleireiro manicure pedicure em todo o Brasil um sucesso incrível e 2010 buscando uma saída e já com um sucesso consagrado eu recebo uma proposta irrecusável daquelas que realmente balança já balançou muitos empresários brasileiros e eu sempre olhava para trás e via que para quem saiu da periferia vendia salgadinhos com 12 anos de idade uma proposta de um cheque desse tamanho um patrimônio já realizado eu acho que é o momento de liquidar essa fatura terminar essa fase do meu sonho e criar combustível para começar novos sonhos vendi a empresa junho de 2010 e agora eu sonho a ter 20 marcas no mercado brasileiro hoje eu tenho já 12 marcas entre elas o Entrecô de Paris que é um restaurante francês Prato Único aqui no Brasil fica aqui no Itaim e que está com 8 unidades restaurantes sendo montadas concomitantemente em todo o Brasil Brasília Curitiba enfim todas as capitais acabo de adquirir um ponto comercial onde será o Entrecô de Paris em Miami a partir de janeiro a gente inaugura o nosso primeiro Entrecô de Paris quer dizer aquele garoto chechelento da periferia de Lins agora está sonhando já com o mercado americano está sonhando com o mundo quer dizer o tamanho do sonho o sonho é o mesmo ele só aumentou o tamanho do sonho a Casa X é uma sociedade com a Xuxa depois de 10 anos ajudando crianças carentes dentro da fundação Xuxa final do ano passado surgiu a ideia de criarmos uma casa de festa para crianças e realizar sonhos dos baixinhos então vamos realizar sonhos dos baixinhos e dos altinhos e temos produto dentro da SMZTO participações para continuar a realizar sonhos o Instituto Embeleze que eu já disse é para que marido que realiza o sonho do apartamento decorado reformado com um lúdico interessante aí que está um sucesso e as mulheres estão adorando pode ter certeza disso e o meu negócio é realizar os sonhos dos outros vocês puderam perceber e eu confesso a vocês que estou vivendo um momento mágico da minha vida estou vivendo um momento de muita serenidade plenitude ajudando todas aquelas pessoas que precisem de um encaminhamento profissional de um encaminhamento para investir o seu dinheiro se tornar empreendedor e quero cada vez mais poder continuar propiciando isso para as pessoas porque realizar sonho e ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos é muito bom muito obrigado bons sonhos e boas realizações para todos vocês eu espero que tenha deixado ou aguçado um pouquinho mais essa vontade essa energia que está dentro de todos vocês para empreender um bom dia para todos obrigado 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 tchau tchau